A gente vem lidando com uma grande quantidade de sequelas nesses pacientes, principalmente sequelas respiratórias. E é uma parte que a fisioterapia tem excelência em estar tratando. Há muito tempo já a gente tem uma capacidade grande para desenvolver protocolos de tratamento, prevenção, reabilitação. Mas as sequelas que a Covid vem deixando nos pacientes têm nos tirado um pouco à paz. Porque mesmo com tudo que a gente já tinha de carga, de conhecimento, ainda assim dificulta para a gente conseguir essa reabilitação. Aline, como que é? Explica para a gente tentar entender como que é feito esse trabalho dessa reabilitação, né? Tanto naquele paciente que está no leite de UTI, enfim, aquele paciente, por exemplo, que passa por um catéter, que passa por aquele CEPAP, né? Que é aquele caninho que libera assim. Ou até mesmo pela entubação, para a gente entender como que a pessoa reaprende a respirar. Porque eu imagino que deve ser desesperador, depois que você tem ali aquele aparelhinho te ajudando, você pensar, vou voltar para casa. E se em casa eu passar por isso, né? Porque agora não tem mais leito disponível. Esse medo do paciente é muito comum. E qualquer pessoa teria esse medo mesmo. A gente consegue fazer um trabalho de fortalecimento muscular, para que esse paciente consiga voltar a respirar sozinho. É um trabalho lento, mas é um trabalho que traz resultados maravilhosos. Tudo no corpo da gente é trabalhado com a musculatura. Para a gente respirar, a gente precisa ter força muscular, capacidade muscular, para realizar essa expansão pulmonar e a expiração. Então a gente trabalha esses exercícios com os pacientes, fortalecendo essa musculatura, reeducando, reabilitando, para que esse paciente tenha uma melhor qualidade de vida, inclusive nessa parte do medo, para que ele não tenha tanto medo. entender que ele é capaz. Aline, porque quando a gente fala assim, muita gente fala assim, ah, o pânico, ele faz aumentar essa sensação de que você não está respirando. Tem gente que fala que a pessoa tem que se manter calma, porque às vezes a saturação cai justamente por causa desse desespero. Isso realmente acontece? Sim, tem muita gente que acaba tendo um comportamento, nem é a questão da saturação, mas mais a questão da frequência respiratória. Em crise de ansiedade, muitas pessoas aumentam a frequência respiratória por uma questão mesmo de tensão. Todos nós, quando a gente está mais tenso, a gente acaba aumentando a frequência cardíaca, a frequência respiratória. Tem muito síndrome psicológico que pode acabar afetando. E por essa razão, inclusive, a equipe multidisciplinar tem ajudado muito dentro das unidades de terapia intensiva, a presença constante dos psicólogos, por exemplo. Porque esses pacientes estão longe da família. Então, qualquer outra questão psicológica, além das consequências do vírus, né, acabam piorando todos esses sintomas que esse paciente apresenta. Aline, vocês chegaram a pegar paciente, né, vítima de Covid-19, que teve sequela que ainda não conseguiu ser tratada, ou que vocês perceberam que a pessoa vai ter aquilo ali, teve algum comprometimento que não conseguiu reverter esse quadro? Olha, muitos pacientes acabam perdurando com os sintomas por meses a fio. Olha isso. Muito, muito tempo. Eu tenho um grande amigo que esteve dentro de uma unidade de terapia intensiva por um longo período. Ele é muito conhecido aqui em Goiânia, cantor de rock, e foi traqueostomizado depois de ter sido entubado. E está até hoje se reabilitando, fazendo terapia com fisioterapeuta, com fonoaudiólogo, para conseguir recuperar, inclusive, o que era instrumento de trabalho dele. A voz. Mas, assim, nós que estamos ali dentro, na linha de frente, a gente não consegue acompanhar tanto quem saiu. Mas nós temos os colegas que trabalham com esses pacientes que estão se reabilitando pós-Covid, e, infelizmente, as sequelas tanto respiratórias quanto neurológicas, motoras, ainda são sequelas que perduram por muito tempo. Exatamente. Você tocou num outro ponto que é muito importante, até as sequelas motoras, né? Nós sabemos de alguns casos, inclusive temos um caso de um parente, de um colega de trabalho que ficou muito tempo também, e aí, claro, por ter ficado tanto tempo entubado, inconsciente e tudo, mas até aquela pessoa que não fica inconsciente, às vezes, tem uma sequela motora. Tem isso também, né? Tem, sim. Infelizmente, é um vírus que tem deixado grandes estragos, grandes sequelas, e é por isso que a gente fica tão preocupado com esse comportamento que a sociedade ainda tem, que a população não se conscientiza de tudo que vem sendo pedido. Nós, da saúde, estamos o tempo todo pedindo para todo mundo, né? Manter esse distanciamento, fazer o uso da máscara, e a gente vem vendo tantas festas, né? Clandestinas. É, infelizmente. É complicado, porque para nós que estamos lá na frente, eu escuto muito as pessoas solicitando novos leitos de UTI. Não tem como você ter novos leitos se os profissionais já estão saturados. Não tem profissional para mais leitos. Nós estamos nos dividindo em vários hospitais. Todos os meus colegas estão em dois, três empregos. Então, a gente já não consegue mais. Não tem como sair abraçando todos os hospitais, por mais que abram novos leitos. Então, nós não temos mais leitos, né? Está tudo cheio. As pessoas não se atentam a isso, a essa gravidade. E também não adianta abrir outros leitos se nós não temos mais profissionais.